Montando fácil a tabuada de 7, 8 e 9, vamos basear no seguinte princípio. A tabuada de 8, 10 menos 8 é igual a 2, então vamos montar de trás para frente, final para trás, e vamos começar com o caso de 8 vezes 10 com 80. 10 menos 8 é igual a 2, então vamos pular de 2 em 2 voltando. Aqui eu pulo 2, aqui eu desço 1, pulo 2 aqui, desço 1 aqui. Pulo mais 2 aqui, desço 1 aqui. Pulo 2, desço 1 aqui. Bom, quando chega aqui no 8 vezes 5, eu vou pular 2 aqui, mais 2 mais 8 dá 10. Então vale o vale 1. Pulo 2 aqui, desço 1 aqui, desço 1 aqui. Pulo 2 aqui, pula 2 aqui, desço 1. Pronto, está pronta a tabuada do 8. Muito simples. Vejamos agora a tabuada do 7. No caso do 7, como 10 menos 7 dá 3, nós vamos fazer de trás para frente, pulando de 3. Se passar de 10, a soma de 3, nós não vamos pular, por exemplo, da mesma forma que aconteceu aqui. Aqui, ó, do 40 para o 48. Vejamos. Pulo 3. Vou tirar a tabuada. Vou fazer a tabuada das unhas aqui. Pulo 3, desço 1. 3 mais 3, 6, desço 1. 3 mais 3, 9, desço 1. 9 mais 3, 12. Fica 2 e vai 1. Então, 1 desço. Tá? E continua. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Desço 1. 8 mais 3, dá 11. Então, não vou descer. Porque vai 1 aqui. Então, não vou descer 1. Desço. Continuando. Está pronto. Usando o mesmo princípio, eu vou fazer a tabuada do 9. Só que o 9 é mais fácil ainda. Porque nunca vai acontecer, né, eu ter que fazer o vai 1. Né? 10 menos 9 dá 1. Então, eu vou pulando de 1 em 1. Né? Desço 1. Por 1. Desço 1. Por 1. Desço 1. Né? Por 1. 1. Desço 1. Continuando com o mesmo princípio, né? Por 1. Desço 1. Por 1. Desço 1. Desço 1. Por 1. Desço 1. Por 1. Desço 1. Pronto. Está pronta a tabuada. Dos 8, 7 e 9. Uma montagem bem... Vamos dizer assim. Bem simples. Desço 1. 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 Obrigado.